Eu acho que estou sendo visado para alguma coisa. Já pensou nisso alguma vez? Como se sua vida estivesse sendo manipulada? Não. Escuta, todo mundo sabe de tudo o que você faz. Eles estão fingindo, entende? Todo mundo está fingindo, você está me entendendo? Não, 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 meu nome não é Lauren, é Sylvia. Meu nome, meu nome é Sylvia. Eu não acho que isso seja loucura, Truman. Eu o vejo dez vezes por semana. Com cem caras diferentes. O que estão fazendo? É o papai! Eu juro, e vestido como um mendigo. E sabe o que eu achei mais estranho? Um homem bem vestido e uma mulher com uma cachorrinha surgiram de repente e obrigaram a entrar num ônibus. Quando você transportava galinhas para o Kaiser, aonde que você foi mais longe da ilha? Eu já rodei muito. E nunca vi um lugar como esse. Olha para esse pôr do sol, Truman. É perfeito. Por que acha que Truman nunca chegou a descobrir a verdadeira natureza do mundo que o rodeia? Nós aceitamos a realidade do mundo com o qual nos defrontamos. É muito simples. Eu não sei o que pensar, Marlon. Eu acho que eu estou ficando doido, mas parece que o mundo inteiro gira em torno de mim. É muito mundo para um cara só, Truman. Não é uma coisa para se querer. Isso aqui tudo é falso! É tudo por sua causa! E o céu mata tudo isso aqui é cenário, é um programa! Eu não estou entendendo! Eu não estou entendendo! Eu não estou entendendo! Por favor, não escuta o que ele diz! Acha que o conhece? Acha que sabe o que é bom para ele? Acha mesmo que está na posição de julgá-lo? Que direito você tem de pegar um bebê e fazer da vida dele uma espécie de diversão? Você nunca sentiu remorso? Eu dei ao Truman a oportunidade de levar uma vida normal. O mundo, o lugar em que você mora, é um lugar doentinho. Se Raven é como o mundo deveria ser... Eu sei que as coisas não deram muito certo para nós dois como nós sonhávamos. Eu sinto isso quando tudo parece dar errado e... A gente não quer acreditar. E procura respostas em qualquer lugar. E a última coisa que eu faria seria mentir para você. E a última coisa que eu faria seria mentir... Para você. Pense nisso, Truman. Se todo mundo está mentindo nisso... Eu também teria que estar. Ele está mentindo! Fuja daqui e depois me procure. Se livraram dela, mas não puderam apagar a lembrança. Lembrança de quem? Nós estamos cheios de... Ver atores nos darem falsas emoções. Embora o mundo em que ele habita... Em certos aspectos, seja falso... Não há nada de falso no próprio Truman. Gostei do seu voto. Como irá terminar? Exatamente o que eu estava pensando. Ele não é um ator. É um prisioneiro. Olha pra ele. Olha o que você fez com ele. Ele pode largar a qualquer hora. Se isso não fosse apenas uma vaga à missão. Se ele estivesse absolutamente determinado... A descobrir a verdade. Não poderíamos evitar. Eu quero saber... O que está acontecendo! Olha, você está tendo um colapso nervoso. É isso que está acontecendo. Você faz parte disso. Estão no loop. Eles dão a volta. Voltam e voltam de novo. E ficou todo volta. Obrigado pela ajuda. De nada, Truman. Truman. Você está me assustando. Não. Você que está me assustando. Truman. Eu acho que... O que incomoda você... É que... Façam alguma coisa! No final das contas... O que? Truman prefere a cela dele. O que disse? Como você chama? Com quem está falando? Não disse nada. É aí que você se engana. Está totalmente errado. E ele vai provar isso a você. Essa é de graça. Ele sumiu. Cortaram a transmissão. Cortaram a transmissão? Anda, corta! Truman! Truman! Sou eu! Seu pai! Vamos conversar! Trouxe! Aonde você vai? Quer saber de uma coisa, Marlon? E eu vou viajar por uns tempos. É mesmo? É. Isso é o melhor que vocês sabem fazer! Vocês vão ter que... Me matar! Me matar! Eu estou ouvindo. Não existem mais verdades lá fora... Do que no mundo que eu criei para você. Você já viu mentiras? Já viu trapaças? Mas no meu mundo... Não tem nada a temer. Quem é você? Eu sou o criador do programa de televisão... Que dá esperança, alegria e inspiração a milhões. E quem sou eu? Você é o astro. Ah, e se não nos virmos mais... Boa tarde e boa noite. Nada era real. Você era real. Por isso todos gostavam de ver. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Tudo bem, Truma. Eu entendo. Eu estou vendo você a vida inteira. Você não pode ir embora, Truma. Você pode ir. Seu lugar é aqui. Comigo. Ora, diz alguma coisa, Droga. Você está na televisão. Ao vivo. Para o mundo inteiro. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde e boa noite. Ca... 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 Ca...